Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Câmara Esporte pela TV Câmara de Cubatão. Na edição do programa de hoje, nós convidamos a Giovana Lara Amazona e a nossa convidada especial também, a Dani Buru, que é a coordenadora do projeto Esporte Escola Show de Bola. Depois do intervalo, nós retornaremos para conversar com elas. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Como eu disse na abertura e também no primeiro bloco, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença da Amazonas Giovana Lara, que participou do Campeonato Brasileiro no final de semana em Curitiba, e da Dani Buru, que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, e esteve conosco a semana passada lá na rádio conversando, né, Dani? É um projeto muito legal que você vai ter a oportunidade de conhecer a partir de agora. Giovana Lara, Gi, Gi, né? Gi com dois Ns, né? Mamãe me corrigiu. Tudo bem? Andando muito de cavalo ou não? Como é que foi o Campeonato Brasileiro? Foi agora no final de semana, né? Foi, venho no final de semana em Curitiba, e foi a última etapa para seletiva, na de Sul-Americano, que recebi a convocação ontem, e consegui ser convocada. E acho que foi um campeonato muito bom, de todas as etapas que teve, encerrei bem. Etapa difícil, adversários complicados? É, acho que toda a minha categoria está muito bem concorrida, e foi muito difícil, mas, graças a Deus, o tanto que eu batalhei... Tá treinando quantas horas tá? É treinamento que fala, é um treinamento da Amazônia, é a mesma coisa do que um futebol? É treinamento? É. Treinamento, quantas horas? Isso, treinamento. Eu vou todos os dias para ir mudar as artes, que é onde eu treino, e eu treino de duas a três horas por dia, porque eu tenho dois cavalos. E aquela moça ali que leva para o papai e vai... Mesmo esquema. E o avô, né? O vô sonista também que vai, que fecha muitos tantos dias. Quando a mãe não pode, ele que leva. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos continuar conversando com a Giovana Lara. Quero que você me explique esse negócio da seletiva, como é que funciona, como é que não funciona no Campeonato Brasileiro, e também de algumas coisas que você já participou, que apesar da idade, já foram muitas competições, né? Tá bonita, Dani Buru? Obrigado por ter vindo, hein? Obrigada. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo certo. Muita correria? Sim, bastante. Acabei de vir no núcleo agora, trabalhando bastante com o projeto. Aliás, bonita essa camisa, né? Ah, obrigada. É a camisa do projeto, né? É a camisa do projeto. Esporte Escola Show de Bola. Esporte Escola é um site, as pessoas para conhecer, como é que faz? Sim. É só acessar o site esportescola.org.br, mas também pode jogar no Google, que aí já aparece em todas as redes sociais da gente. Tá. Colocar Esporte Escola Show de Bola. Além da Dani Buru ser a coordenadora deste projeto envolvendo esporte, você faz rádio também, né Dani? Sim, de segunda a sexta, do meio-dia até às 14h. Estudio Rema.com e 92,5 FM, a rádio comunitária Visão FM. Que, aliás, está fazendo muito sucesso na baixada esta parceria, o Estudio Rema, o pastor Carlos está de parabéns, porque está abrindo espaço para as pessoas divulgarem as coisas da cidade, como o Jornal da Cidade, o programa da Dani e entre outros que tem lá. 92,5 pela rádio e o Estudio Rema.com, né? Isso mesmo. Muito bem. E me fale um pouco a respeito deste projeto Esporte Escola Show de Bola. Onde é realizado? Quantas pessoas envolvidas? O projeto Esporte Escola, ele é uma realização da OSCIP Sabiá e através da Lei de Incentivo ao Esporte, a gente tem o projeto Esporte Escola que realiza em Cubatão cinco... Se coordena cinco núcleos em três modalidades, que é o handball na Ilha Caraguatá e no Jardim Casqueiro, o skate no Novo Parque Anilinas, lá na pista e o futebol que a gente está esse ano na Arena Pesadão, no Bolsão 9 e Migrantes 2. Aliás, eu estava dando uma olhadinha no site e envolve várias crianças. Ah, sim. Por isso que eu até esqueço algumas coisas. Cada núcleo... Agora no skate mesmo, que foi de onde a gente veio, a gente está na colônia de férias, então a gente está lá com aproximadamente 60 crianças, porque são as crianças que estão de férias, então a gente abre para eles terem o primeiro contato com o skate, né? A maioria delas, as aulas para crianças dos 7 aos 17 anos, isso para todos os núcleos. Sim. Aí no skate a gente divide em duas turmas, na verdade todos os núcleos. E as Anilinas? É, no Anilinas a gente divide as crianças dos 7, a gente fala assim, iniciante, quem não tem contato nenhum com o skate vai na primeira aula, que a gente pede para chegar às 9, a aula começa às 9 e 15, mas tem que usar todo equipamento, então leva de 15 a 20 minutos para se equipar, né? E aí a aula vai até as 10 e 15, aí 10 e 15 entram os avançados, eles chegam um pouco antes, chegam às 10 e eles mesmos já vão se equipando para poder fazer a aula. De que idade a que idade este projeto? O projeto é dos 7 aos 17 para todos os núcleos. Todos os núcleos, todas as modalidades. É, e as turmas são mistas, inclusive no futebol, que o pessoal às vezes fala, mas futebol, o menino treina com menina, assim, a gente trabalha muito isso, o projeto ele é sócio esportivo, então a gente tem esse perfil de inclusão, no futebol principalmente, acabar com esse preconceito, os meninos respeitarem as meninas, então tem tido um bom resultado. Até os 17 anos? Isso, até os 17. Para nenhum daqueles 3 ali, 2, cadê os 3? O Jorge, o Stene e o Paulo Nascimento? Não, não, não. Já não dá mais? Não, não, não. Só os pequenos do Stene que dá. Aí dá, o Paulo pode ir mais em esquente. Não, não, não. Queria visitar lá? Ele é, então. Acabou, se ele tivesse ano passado ainda dava, né? Que ele fez 18 agora. Ah, é, né? Tá, eu vou fazer 22. Só te falar aí, Giovanna, existe a diferença no seu esporte, por exemplo, no Amazonas, a competição é misturada também ou não? Então, você compete só com as meninas e os meninos competem só com os meninos. Como é que funciona isso? Não, não. É tudo junto. Menino e menina competem junto, só que depende da categoria, né? Tem gente que depende da idade também, mas todos os meninos e meninas juntos. A sua categoria qual é? É pré-júnior. Pré-júnior. 15 anos, né? A Adriana é a mamãe dela, daqui a pouco a gente vai mostrar. Vai em Budazate, né? Isso, em Budazate. Todos os dias. E a motorista? É, é minha mãe e meu avô que levam, né? Meu avô também tá levando bastante ultimamente. É, muito esforço, né, Dani? Nossa. Ela treina três horas. Três. Três horas por dia. Através tá lá pra Embu. Vai pra Embu e volta todos os dias. É. Aquilo que eu disse, eu acho que acabou me tornando chato, né? Da valorização do esporte. Eu falo isso aqui todo o programa, acho que o telespectador não aguenta mais mas eu ouvi falar da minha chatice aqui com relação a isso. Projeto desse esporte escola show de bola que envolve várias crianças, vários adolescentes, tirando essas crianças das ruas e trazendo pra dentro do coração de cada um um esporte que é cultura, educação e saúde. E essa menina aqui, linda, apenas 15 anos de idade, que já tem um currículo extenso. Nós precisamos apoiar. Polo industrial, prefeitura, seja quem for. Não só daqui. Nós precisamos apoiar o esporte. Porque olha só, a Giovana sai... Que hora você sai daqui? Pra treinar? Eu chego da escola duas horas e duas e vinte já estou subindo pra Embu. Duas horas? Duas horas eu chego da escola e já vou direto, almoço rapidinho, já vou direto pra... E você chega lá, então duas horas daqui lá, Adriana, mais ou menos? Uma hora. É, uma hora e dez. Tá, vai pelo Rodoanel, não é? É, isso. Tá. E aí você fica lá até que horas? Até umas seis, sete, por aí. O que cansa mais? Depende dos dias do treino. Treinar lá ou ir voltar todos os dias? Ah, eu acho que ir voltar todos os dias. Cansativo, né? Cansativo. Não merece os aplausos, Dani? Não. Merece os aplausos, não merece? Merece os aplausos e merece o incentivo de todos nós. Aliás, você também tem patrocinadores, né? Tenho, tenho sim. É, eu acho que sem a ajuda deles nada... Tô falando da mamãe e papai não, né? E do vovô. Do outro... É. Eu acho que sem eles nada seria possível. Mandeirantes. Tá. E... Calma, que eu tenho que falar. Peraí. Lembra ela, mamãe. Pode falar, lembra ela. Mandeirantes, JFF. Mandeirantes, JFF. Vem cá, Adriana. Vem cá. Vem aqui, do meu lado esquerdo aqui. Vem cá. Fique aqui do meu lado. Fique aqui do negócio dela. Essa é a Adriana, é a mãe da Giovana, que... Pensei toda hora, inclusive você esteve no final de semana no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, né? É, a gente sempre tá presente, porque a gente gosta de acompanhar e torcer junto, né? Sofrer junto. Claro, claro. Graças aos patrocinadores isso é possível, porque é um esporte muito caro e além de competição, frete de cavalo, você tem que levar sempre tratador, veterinário, professor... E o cavalo pertence a vocês? É, o cavalo, ela tem dois cavalos e toda competição que ela vai, os cavalos tem que ir junto. Sabe andar de cavalo, né? Todo transporte... Sabe não? Não. Nem a mãe. Não sabe? Não sei, não. Mal sei de bicicleta. Não, bicicleta eu sei. E esses patrocinadores, da importância desses patrocinadores pra continuar? Realmente, sem os patrocinadores isso não seria possível, porque é muito pesado, pra gente é muito pesado. A Giovana entrou nesse esporte assim, do nada, e começou a se identificar, e aí chegou uma hora que a gente não podia, não tinha como voltar atrás. Claro, mas isso veio dela mesmo, né? Nem você, nem o seu marido, ninguém... Desde bebê, ela tem paixão por cavalo, com sete anos, antes dos sete anos ela fez uma aula experimental aqui em São Vicente, numa Ípica, e aí não quis mais parar. Começou uma vez por semana, depois começou a pedir duas vezes, até que saiu do balé, saiu do ginástica, saiu de tudo, e aí fazia todo dia. Mas continua estudando. Ah, continua. Mas foi bom larga, né, Giovana? Melhorou ainda os estudos. Ai, que bom. E aí, com nove anos ela foi convidada a ir pra Embudas Artes com o Cavaleiro Yuri Mansur, que é um cavaleiro muito conceituado, agora ele tá na Bel, mas acompanha ela diariamente, ela tá com o Rafael Leite agora, professor, que é da equipe do Yuri, mas ele acompanha de longe. Então, a gente teve essa oportunidade dela ir pra Embudas, e desde nove anos, tá lá até hoje, e ela evoluiu muito. Tá bom. Adriana? Obrigada. Fique à vontade ali, não sei se o Stênio preparou uma bolachinha aí, uma água pra você, mas fique à vontade aí, tá bom? Dani, e você, com relação à ajuda, patrocinadores, porque a gente sabe que não é fácil manter um projeto desse para o bem dos jovens e das crianças. Mas assim, como eu havia dito no começo, a gente tá, né, pela lei do incentivo ao esporte, da cidade. Tá. Então, o projeto, ele é totalmente financiado pela Unipac Cabo Cloro. Tá, legal. Né, e aí eles que... Abraça a Silvia. Isso, Silvia, um abraço enorme pra você. Ela, né, super prestativa, acreditou no nosso trabalho ano passado. Entendi. Desenvolvemos o trabalho durante um ano, e aí foi aprovado novamente, estamos na continuidade do projeto. E a intenção é... É, a nossa intenção, né. A responsabilidade vai aumentar e mais crianças chegaram, né. Isso, e esse ano a gente praticamente dobrou o número de alunos, graças a Deus, a gente tá com muito aluno. Lá no Bolsão 9, por exemplo, no futebol, a gente tem por turma, por volta de 30, 40 crianças por turma. E terça e quinta são duas, quatro e sexta mais duas. No handball também a gente não tem mais horário no Homem Maria do... Não, no Homem Maria do Rosário. Tá. A gente tá com aproximadamente 50 crianças, que era o que, né, dava pra gente atender mesmo, em parceria com a escola. E no UMI Rui Barbosa, na Ilha Caraguatá também não temos mais horário. Também é uma turma que desde o ano passado se identifica muito com o handball. Aliás, a Ilha Caraguatá é muito forte nesse perfil do handball. E aí a gente só tá com vaga agora na praça pública, lá na ilha mesmo, pro handball. No futebol ainda tem poucas vagas e no skate também, tem pouquinho mesmo. De qualquer forma, parabéns pelo trabalho, muito legal. Enquanto a Dani falava, vocês puderam ver, né, que não foi uma invenção minha. Vocês viram aí o vídeo do trabalho social realizado pela Dani e por outras pessoas também. A Dani Buru, que é a coordenadora deste projeto Esporte Escola Show de Bola. Sim, a prefeitura, ela entra com a parceria. Importante também ressaltar, né, que a gente utiliza os espaços, o colégio, o parque, né, a própria pista de skate, lá a praça pública. Então a gente tem essa parceria com a prefeitura. A pista de skate não é meninas. Isso. Esses dias a gente até teve uma parceria através da Secretaria de Comunicação também. E a gente também tem uma parceria com a Secretaria de Educação, porque a gente atua dentro das escolas. César Pimentel, que é o secretário da Educação. Sim. E o Luiz de Valle, que é meu amigo jornalista também. Isso. Parabéns a vocês pelo trabalho, pelo incentivo às crianças. Neste primeiro bloco vocês viram imagens do trabalho realizado pela Dani Buru. E agora no segundo bloco nós vamos mostrar aqui alguns troféus um pouquinho, porque o apartamento é um negócio impressionante. A mãe teve que fazer uma modificação lá para colocar tantas medalhas, né, Paulo? Nós estivemos lá e tantos troféus. Mas nós vamos mostrar da Giovana Lara algumas coisinhas aqui e vocês vão ter a oportunidade de ver ou acompanhar algumas fotos também do trabalho dela, tá certo? Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para conversar com a Amazona Giovana Lara e com a Dani Buru, que é a coordenadora deste projeto Esporte Escola Show de Bola. Depois do intervalo. Até já. Música Muito bem, nós estamos de volta com o programa Câmara Esporte desta edição, onde nós estamos recebendo aqui a Dani Buru, que é a coordenadora do projeto Esporte Escola Show de Bola e da Giovana Lara, essa Amazona de apenas... Já fez 16? Não. De apenas 15 anos de idade que tem um currículo invejável, é de Cubatão e precisa cada vez mais ser prestigiado. Quer ver? Só dá uma olhadinha só. Estênio, você que é modelo, por favor, venha. Traz um, traz um. Enquanto você, enquanto nós mostramos, a Giovana Lara vai explicando, aliás... Quanto, Adriana, quantos troféus tem mais ou menos lá na casa dela, na sua casa lá, hein? Faz tempo que eu não conto, sei. Ó, gente, esse aqui, da onde é? Esse daí foi da seletiva em... Me ajuda aí porque eu não enxergo. Foi da seletiva em Curitiba, que foi a equipe campeã. Foi agora ou não? Não, foi mês passado. Mês passado. Muito bonito, né, Dani? Lindo. Lindo, né? De ter um suporte também, né? O besta do Washington achava que era pra pendurar aqui com... Não, mas tem um suporte. Estênio, por favor, traga aqui, meu amigo. Seletiva Sul-Americana, equipe campeã pré-júnior 2016. Fé, por favor. Como é que funciona o negócio da convocação? Então, é isso aí, tem várias etapas, né? E a primeira etapa é você conseguir seis eras na seletiva, pelo menos três em cada. Será a pista, que é o que exige mais, que é quando não faz nenhuma falta em nenhum obstáculo. Tá. É derrubar... Pra quem não entende nada que nem eu, derrubar o pau, né? É, derrubar o... Quando o pé... O pé é pé? Isso, pé do cavalo. Pé do cavalo bate no pau e derruba. Isso, isso. Aí é a falta. Isso, aí é a falta. E pra ser convocada, uma das etapas, você tem que garantir seis eras em pelo menos três seletivas. Quantas voltas você dá na pista? É pista completa, mas é uma volta... É pista completa, é um percurso. Mas é um percurso, uma volta só? É, um percurso. E quantos obstáculos tem? Depende da pista. Uns doze, onze obstáculos, doze por aí. Por volta de doze obstáculos. Doze? Isso. Quer dizer, se você passar por todos, não cometeu nenhuma falta, você... E o posicionamento em cima do cavalo também conta, sorriso, como... Não, sorriso não, mas... Porque aquela da natação lá, da ginástica, dentro da piscina... É, toda a graça. A graça, a graciosidade, né? Não, mas contar tempo não é só o... No judô, por exemplo, não tem graciosidade de cora feia, né? Não, mas não é só fazer a pista zerada, tem tempo também, que você pode ceder o limite de velocidade. E o limite? É, aí o júri decide na hora, não é? Você nunca sabe o tempo estimado de acordo com o percurso. De acordo com a pista. Quanto tempo? Olha que é o modelo. Fica aqui do meu lado. Não, fica aqui do meu lado aqui. Deixa eu te falar. Quanto tempo? Geralmente, setenta segundos, sessenta, por aí. Vai muito... Depende da extensão do percurso, né? Varia muito. Cada percurso tem um tamanho diferente ou é que nem campo de futebol, é padronizado? Não, não. Cada percurso tem um tamanho diferente. Dani, você nunca andou de cavalo? Eu, não. Nunca? Nem brincou? Não. Nunca brincou? Não, tenho medo. Só os de brinquedinho, assim, ó cavalinho. Esse aqui de onde é, Giovanna? Esse daí foi de Brasília, que eu fui campeã por equipe, inclusive fui ano passado também, campeã por equipe e foi também seletiva. E o que que é que você é campeã por equipe? É, tem geralmente quatro pessoas na equipe e... Equipe campeã também, né, aqui? Isso. É a soma dos pontos da idade? Isso, de todos, os quatro. Os quatro juntos. E você carregou todo mundo nas costas? Não, não, todos são, todos são muito bons. Então, Stênia, eu tenho mais um aqui. Pode vir aqui, Stênia, por favor, muito obrigado. Este aqui, da onde é? Esse daí foi em São Paulo. Você lembra? Eu tenho que perguntar pra mamãe. Esse daí foi em São Paulo, que foi terceiro lugar por equipe também. Tá. Foi a primeira seletiva. Aqui tá CBN, da Juventude, é isso? Isso. É assim. Mas não vou ler não, não precisa, né? Não precisa, né, Stênia? Mas é muito bonitinho também. Você tem a ideia de quanto? Convida a Dani Buru, qualquer dia, vocês que são do esporte, pra conhecer lá a sua casa, pra você ter ideia. É, tem que ir, tem que ir. Quanto tempo você já tá, como amazona? Eu comecei a competir desde os 9 anos. Tá com 15. 15, isso. Mas eu faço desde os 7. Isso. O cavalo pertence, são quantos? Dois de vocês? E eles ficam lá em Embu? Ficam. Tudo na Ípica, em Embu. Todo um tratamento, como eu disse. É, tem tratador, tem veterinário, professor, que sem eles nada disso seria possível. Acho que a equipe é muito boa, e me ajudam muito, me apoiam muito em todas as competições, sei lá, pra acalmar, pra... Quais são os próximos objetivos agora? Quais são os próximos campeonatos, tordeios? Agora eu vou focar mesmo pro Sul-Americano, né? Que é o meu objetivo desde o começo do ano. Agosto? É, setembro. De 5 a 11 de setembro, isso. Aonde será? Em São Paulo. Esse ano será em São Paulo, isso. E a pista? Não, pista a gente reconhece na hora, né? Tem o percurso, 30 minutos antes da gente competir, tem o percurso. Não, digo assim, local, aonde será? Já tá definido? Isso, já tá tudo definido. Aonde é? Na Ípica Paulista, essa cidade de Ípica Paulista, em São Paulo. Ah, tá. É uma das melhores? É, em São Paulo... Porque é famosíssima, né? Em São Paulo, é. Acho que a estrutura de lá é a melhor. Dani, quais são os próximos objetivos? Esse projeto tem quanto tempo? A gente tá com um ano e meio. O ano e meio tá envolvendo quantas crianças ao todo? Entre adolescentes? Umas 300 crianças. Qual é o principal objetivo daqui pra frente? Porque a responsabilidade vai aumentar, né? É, o nosso objetivo é cuidar das crianças, manter o projeto, fazer bem o nosso trabalho, manter o nosso foco pra tudo der certo e ano que vem a gente continuar. Porque ele vai até fevereiro do ano que vem, né? Tá. A gente só atua durante 12 meses. Ano passado nós atuamos, o projeto foi escrito pra 10 meses. Tá. E aí a gente ficou 4 meses parado, reiniciamos em fevereiro e vamos até fevereiro. Em 12 meses. Fevereiro de 2017 agora. Isso. E depois... Aí a gente tá trabalhando pra continuar. Vamos lá, caboclor! É, é, é. Aliás, nós estivemos outro dia no CADEC, né? Ali na Senhora da Lapa, né? Que cuida das crianças especiais, né? E na ocasião a gente conversava com as moças que lá trabalham e tinham patrocínio da Petrobras, mas devido ao que fizeram, né? Fizeram a gentileza de fazer o que fizeram com a Petrobras, os nossos políticos, né? Lá de Brasília, do Brasil, e o contrato infelizmente encerrou. E a Rosângela, que é da Petrobras, ela quase chorou dizendo que tinha que acabar com o patrocínio por motivos financeiros, mas que a própria empresa não queria acabar com este projeto. Então, Silvia, querida amiga, vou mandar um recadinho pra você depois no WhatsApp. Já vamos começar a estudar isso antes, né? O nosso projeto já foi aprovado, de novo, pra continuar, né? Ai, que legal. Só que aí tem todo o processo de captação de recursos novamente. Então a gente manda pra, né, eles, pra Unipar, ainda não é o momento do envio, me parece que já é uma questão mais burocrática, que já fica com o nosso diretor, que também auxilia na coordenação, que é o Cristiano Viana. Tá. Então é um tratamento dele com o pessoal da Unipar, né? Mas aí tem um tempo certo pra gente enviar, avisar que foi aprovado, e aí sim, né, ser decidido entre eles se a Unipar continua com a gente ou não. Bom, eu tô falando em patrocinador. Mas aprovado nós já fomos. Graças a Deus. Eu tenho falado em patrocinador porque não é pra mim, não é pra Dani, e a Giovanna, por exemplo, tá levando o nome da cidade, pra fora do estado, pro Brasil, e agora vem aí o sul-americano. Ela estará no Clube Ípica representando quem? A cidade de Cubatão. Não é? Então quando a gente fala aqui, a gente não fala pra mim, nem pra Dani, nem pra... Fala pra cidade, de um modo geral, e de um projeto como esse, a gente fala pras crianças, né, que necessitam. E o esporte, eu sempre digo e volto a repetir, esporte, saúde e educação tem que andar junto, porque o esporte traz a cultura, traz a educação, traz a disciplina e livra a pasta da saúde que muitas crianças e jovens e idosos, né, né, Paulo, que nem eu, você ia falar que nem eu, né, que praticam esporte e não precisam tomar remédio. Giovanna, parece que não, mas o tempo passa rápido, né? Nem parece que faz tanto tempo. A gente tava falando de patrocinadora, a mamãe veio aqui e você falou o nome dos... Não, não falei. Não falou. Vamos ver. Olha pra mamãe porque ela vai lembrando você e você fala. É a Bandeirantes. Bandeirantes, JFF, Fitness Fashion, JFF e a SEMES. E a Secretaria Municipal de Cubatão, através do Luiz Fernando da Silva, o Suquinho que já esteve conosco, o Fábio Cavalcante, por favor, continue ajudando a Giovanna, porque não é brincadeira não manter... O apoio faz toda a diferença. Hã? Faz toda a diferença. Claro. Dois cavalos veterinários. É um esporte caro, hein? E como você faz lá, por exemplo, pra manter aquelas crianças? Eu não sei. Uniforme? Skate? Material? A gente tem todo o material. Quando é aprovado, então a gente já vai tudo escrito. Então, já tem todo o equipamento de skate, o equipamento de segurança. As crianças não precisam comprar absolutamente nada. Olha que beleza. Elas simplesmente vão, preenchem uma ficha de inscrição, que é o responsável que preenche e dá assinado, né? Um atestado médico autorizando a criança a praticar o esporte. No final do projeto, a gente faz o sorteio daquele material pras próprias crianças do projeto. Então, a gente, às vezes, cria alguma situação. A criança que não tem falta, a criança que mais se destaca. Aí sempre sobra mais alguns, aí a gente faz sorteio. Tem crianças que a gente vê que realmente necessitam. A gente teve aluno ano passado, por exemplo, de skate, que não tinha skate. E aí a gente viu que as outras crianças tinham, a gente deu skate pra ele. E aí o que sobrou, a gente fez sorteio entre os próprios alunos. Então, a gente trabalha dessa forma. Pro ano que vem, então a gente faz tudo de novo, né? Os coletes são reaproveitados, os coletes do ano passado a gente também usa, principalmente no verão, porque usa muito. A gente acaba mandando pra lavanderia e leva um tempo. Então, assim, tudo é aproveitado lá. É o trabalho de fôlego, né? É. Mas é gratificante. Mas é gratificante. A gente tem muitos testemunhos das próprias mães mesmo, principalmente no skate. Criança que é muito chorona, não quer sair do videogame, tem medo de tudo. Aí, através do próprio skate mesmo, elas acabam perdendo isso, né? Vencem o desafio, enfim. Tem muitas histórias. Já é o contrário da Giovanna, né? Porque, que hora que você entra no colégio? Sete e meia. Sete e meia da manhã. Saia de casa 5,00 e... 5,40. 5,40? ideri de casa. Com 15 anos de idade. Ay, vem, almoça e vai pra Embu. Isso. Noque horas você volta? Uma sete horas. Saio de lá uma sebelística, ontem uma sete. Brincadeira não, Ana. Vou pro inglês. Ela só acorda mais cedo que eu. Você disse que largou O que você largou? Tudo para praticar A mamãe que disse Valeu muito de coisa, mas eu estudo nunca Não, estudo não Gente, parece que não, mas o programa acabou Dani Buru, que é a coordenadora Deste belíssimo trabalho Projeto social Esporte escola, show de bola Você pode acessar para você conhecer melhor O trabalho delas E a Giovana Lara, de 15 anos de idade Essa Amazona que está fazendo sucesso danado Com o esporte que ela mesmo Decidiu Hã? Site? Fala o site aí Giovana Lara de Freitas Aí já .com.br Dani, algum esporte? Para entrar em contato é através da página Esporte escola, show de bola Ou então tem o telefone que é o prefixo 13-98807-5411 Tá, repita que está aparecendo na tela Prefixo 13-98807-5411 Legal Giovana, muito obrigado pela sua presença Adriana, muito obrigado por ter trazido aqui E sucesso para você E nos manter informado Para que a gente possa divulgar mais o seu trabalho Pode deixar, obrigada a vocês Como é o nome do papai? Carlos, Carlos Eduardo Fazer justiça, né? E o vovô que incentiva também Isso, Ademir, sempre Como é que é o nome do vovô? Ademir É o vovô Isso Vovô turista Mulher, essa eu não tinha ouvido ainda Disse a Adriana que vovô turista Que leva e traz sempre, né? Demir, um abraço Beijo no seu coração Dani, muito obrigado por ter vindo Obrigada Parabéns pelo trabalho Obrigada E nos manter informado Que a gente possa ajudar E colaborar com o esporte Obrigada Esse projeto social Obrigada pela oportunidade Estar aqui e falar um pouquinho Do nosso trabalho Tá bom Vai sair daqui e vai comprar batão? Vou para a rádio Meio dia, né? É Gente, vamos liberar ela Porque tem um programa de rádio Ainda agora dá meio dia às duas Lá no Estúdio Rema Na Rádio Visão 92,5 Ponto final É mais uma edição do programa Câmbara Esporte Na edição deste programa Nós recebemos A Amazona Giovana Lara Brilhante atleta Da cidade de Cubatão Que está levando o nome da cidade Para o Brasil e para o mundo E a Dani Buru Que é a coordenadora Deste belíssimo projeto social Esporte Escola Show de bola Um abraço a todos Adriano, muito obrigado, hein? Jorge, abraço Estênio, Paulo, Nascimento Muito obrigado a você Pelo carinho da sua atenção E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro